Fala galerinha do YouTube, beleza? Tudo bem com vocês, né mano? Trazendo aqui mais um vídeo aqui no canal E hoje, né mano, eu estou aqui, né velho Pra falar de uma série que eu amo e eu nunca trouxe aqui, né mano Que é The Walking Dead, né velho Que eu adoro sofrer essa porcaria de série, né mano Porque me fez chorar muitas vezes, né mano Então, né velho, eu resolvi trazer, né mano As mortes mais tristes de The Walking Dead, né mano Então, né velho, vamos falar, né velho, dos personagens que morreram, né velho Então se você não quer spoiler, é melhor não assistir esse vídeo, né mano Mas você, né velho, que não liga pra spoiler e não quer assistir a série e não tá nem aí Vai ficar aqui assistindo, beleza? Ó, tem spoiler, hein? Ó, no primeiro reviso do vídeo já teve spoiler Então, né mano, é... A primeira morte, né velho, que eu vou falar aqui é desse carinha aqui, né mano O nosso querido japonês, né mano, que todo mundo ama aqui pra quem assistiu a série, né mano O Glenn, né velho, ou então, né mano Eu, né velho, não gostei muito da morte dele porque foi trágica Mas, né velho, muitas pessoas concordaram com a morte, né mano Porque foi, né velho, um impacto da série, né mano Eu nunca imaginei que aquele personagem ia viver tanto, né mano Porque ele apareceu na primeira temporada, no episódio 2 E morreu, né mano, na sétima temporada, no episódio 1 E teve sua cabeça espancada por um taco de beisebol Por essa pessoa aqui, né mano É, o nosso niga, né mano O Glenn daquela forma, né Então, né velho, o último da nossa lista, né velho É o nosso querido e amado Carl Grimes, né mano Se você não assistiu a série, infelizmente, ele já se foi Ele apareceu na primeira temporada, no episódio 2, né mano Como filho do nosso querido Rick Grimes, né velho Então, né mano, o Rick Grimes é o personagem principal, pra quem não sabe, né E aí E aí E aí Obrigado.